Já Nem Sei Não Entendes Isso Eu Sei Que Eu Vou Perder-te Vou Sofrer Mas Vou Lutar Contigo Mil Palavras Ficam Por Dizer 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 E as estrelas do céu Dai-te o mundo todo, dai-te a alma Mas tu não quiseste Eu sei que vou te amar até doer Mas não entendes isso Eu sei que vou perder-te, vou sofrer Mas vou lutar contigo Mil palavras ficam por dizer Mil palavras, vidas por viver Mil palavras ficam por dizer Mil palavras Mil palavras ficam por dizer Mil palavras, vidas por viver Mil palavras ficam por dizer Mil palavras, vidas por viver Mil palavras ficam por dizer Mil palavras, vidas por viver Mil palavras ficam por dizer 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 Tchau, tchau